Olá, eu sou o professor Pedro Henrique Gomes, estou falando diretamente da nossa rede de informações. Nesse vídeo iremos descobrir que podemos aprender as coisas de uma maneira mais rápida e aumentar a frequência com que aprendemos. Se você gostar, vai no botão curtir e compartilhe caso você considere que o conteúdo será importante para alguém aí da sua rede. Se liga no assunto! Para acelerar a captura do conteúdo de um vídeo, você pode aumentar a velocidade da apresentação no YouTube. Basta ir em configurações, aquele botão da engrenagem, e depois em velocidade. Daí você escolhe 1.25, 1.52, depende muito da velocidade com que o apresentador fala. Tem pessoas que falam muito rápido e se você aumentar muito, dificulta a compreensão. Já tem pessoas que falam mais lentamente e com ela você pode salgar mais esse recurso. Lembrando que você não vai se limitar a simplesmente assistir o vídeo em velocidade aumentada. Vai dar algumas pausas, refletir, imaginar o assunto na sua realidade. Esse processo facilita a captura do conteúdo, mas não esqueça, nos alimentamos não quando engolimos, mas durante o processo de digestão. Da mesma forma que aprendemos a partir da análise, e não apenas jogando a informação dentro da mente. Pegando esse gancho, vamos fazer o mesmo na leitura. E para isso, vamos silenciar aquela voz interior, aquela vozinha que fica relendo o texto para a gente, vá silenciando ela, depois você vai aumentar a velocidade de leitura através dessa ferramenta. Isso mesmo, seu dedo, sinalize a sua leitura acelerando a maneira como você passa o dedo. No vídeo 5 das 5 dicas para ler melhor, eu falei sobre a conversão de vídeos para o formato MP3, para você ouvir nos mais variados locais. Falei para esse assunto também, ouça o conteúdo no carro, no celular, não perca nenhuma oportunidade de ter contato com o conteúdo que você está estudando. E isso é importantíssimo, conviva com o assunto. Algumas escolas de inglês, inclusive, recomendam isso para acelerar o aprendizado da língua, contato diário com o idioma. Uma dica para melhorar sua concentração durante estudo é utilizar a música. Ela funciona como um filtro para neutralizar aqueles ruídos que podem atrair a sua atenção, podem seduzir ou irritá-lo. Não estou aqui para falar de gosto musical, cada um tem o seu. A questão é selecionar músicas que auxiliem na concentração a uma altura adequada. Tá, mas como eu vou determinar essa altura? Coloquem um volume suficiente para abafar aqueles barulhinhos irritantes e atraentes, mas que não tirem também a sua atenção e não incomodem os seus ouvidos. E qual música eu coloco? Bom, isso é muito pessoal. Eu vou dar o meu exemplo. Se eu estiver fazendo algo que exija concentração e colocar um sambinha, um pagode, meu irmão, eu começo bem. Mas depois de um tempo, olha o que acontece. Viu o que acontece? Eu começo bem, mas aí o sambinha vai me puxando, vai me contagiando, quando começa que não. No meu caso, para programar, desenvolver sistemas, atividades que envolvam raciocínio lógico, eu uso denses antigos, dos anos 80, do tempo que, sabe, né, que eu dançava bacana, porque me deixam bastante empolgado, me motivam e não me tiram do que eu estou fazendo. Já estudar ouvindo meus Miami, diminui meu rendimento. Para esse tipo de atividade, comigo funciona bem música clássica, e eu particularmente prefiro aquelas mais animadas, tipo... Já aquelas meio para baixo, muito monótonas, eu vou ficando também para baixo. Vai tirando um pouco meu ânimo. A última dica é manter sua mente em modo esponja. Mantenha-se atento às possibilidades de aprendizado. Outro dia eu estava ensinando minha filha e reforcei um assunto sobre a história dos sistemas, porque o livro explicava muito bem, de uma maneira simples, como funciona um estudo científico, um livro de terceiro ano. Quantas vezes nos deparamos com situações em que um conhecimento interessante passa e não nos damos conta? Isso porque estamos com o modo esponja desligado. O conhecimento passa e desliza, passa batido. Não capturamos. Mas, como entrar no modo esponja? Bom, procure sempre ver as coisas por vários pontos de vista, vários pontos de vista, vários ângulos. Tente dissecar mentalmente. Um exemplo, olhando uma foto. Podemos tentar imaginar onde o fotógrafo estava, as dificuldades que ele teve para conseguir aquele ângulo, aquela iluminação. Será que aquela iluminação é totalmente natural ou teve alguma edição? Faça uma analogia com a sua área de interesse. Quem disse que estudando história, eu não posso reforçar conceitos matemáticos. Além da notícia, quais outros conhecimentos tem dentro de uma determinada reportagem que eu estou assistindo? Para você que gosta de reality show e estuda psicologia, que ensinamentos você consegue tirar dali? Pense no making of. Não tem aqueles programas onde podemos virar imagem 3D e ficar observando em vários ângulos para ver vários detalhes? Faça isso com o que você está acompanhando. Vamos colher nessa maravilhosa corrente de conhecimento que é a vida. A vida é arte, a vida é ciência, a vida é bela. E só não aprende quem não quer. Até o próximo vídeo. Valeu!